No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como cancelar o plano da Vivo sem perder o número. Então se você quer cancelar o seu plano atual e manter o mesmo número, ou até fazer portabilidade para outra operadora, se liga no vídeo que esse vídeo é pra você. Mas antes de começar já deixa o seu like, fortaleça o canal e bora pro vídeo. Então você está aí querendo cancelar o seu plano atual e manter o mesmo número, ou até mesmo fazer portabilidade para outra operadora telefone. Será que esse procedimento é possível? E a resposta eu já adianto que é sim. A primeira forma de você cancelar o seu plano da Vivo sem perder o número é através da portabilidade. É super simples. É só você escolher a operadora que você quer mudar o seu chip, entrar em contato com a nova operadora e solicitar a portabilidade. Eles vão fazer todo o processo pra você. Quando a portabilidade estiver concluída, o seu plano da Vivo será automaticamente cancelado. Desta forma você mantém o seu número atual, só que em uma nova operadora. Agora se você quer continuar na Vivo, mas quer cancelar o plano e economizar, a segunda opção é migrar para um plano pré-pago. É fácil, se liga só. Você vai ligar para o atendimento ao cliente da Vivo, só você pesquisar o número aí no Google, você vai solicitar a mudança do seu plano atual para um plano pré-pago. Fazendo isso assim você mantém o número e só recarrega quando quiser. Mas vocês devem ficar atento. Ao cancelar um plano da Vivo, as taxas ou multas aplicáveis podem variar de acordo com o tipo de contrato. Se o plano estiver dentro de um período de fidelidade, por exemplo, o que geralmente é de 12 meses, o cancelamento antes do término pode resultar em uma multa proporcional ao tempo restante de contrato. No caso de plano sem fidelidade, geralmente não há cobrança de multa pelo cancelamento. Além disso, qualquer saldo de faturas pendentes deve ser quitado antes do desligamento completo do plano. Então para entender melhor, revisa aí o contrato do seu plano que lá vai estar especificado tudinho as taxas e possíveis encargos. E é isso aí pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.